A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fica lá. Isso é o quê? É tão da área! Vai demar, você tá acabando! Fui, bora agora. Boa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Boa!